Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo um vlog desse parzinho de tapete. Eu comprei, ó, esses dois cordões. Gente, eu tava doida pra fazer um tapete rosa. Eu não tinha feito nenhum ainda. Aí eu comprei, ó, o pink. Olha que linda essa cor. E o rosa. Olha que bonito. Nossa, vai ficar muito linda essa combinação aqui. Eu comprei essa marca, Barbantes Pires. É uma marca que eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu gostei mais desse aqui do que do Cadori, por isso que eu comprei essa marca. E perguntaram pra mim nos comentários o valor que eu paguei. Aqui na minha cidade eu paguei R$26,90 no cone de 1 quilo, ó. Ele tem 1 quilo e eu tô usando a ordem 6. Aí eu gostei bastante. Nossa, gostei mesmo. Gostei muito desse cordão aqui. Achei muito bom. Aí eu já fiz as minhas bases, ó. Com três florzinhas rasteiras. Pra fazer a florzinha eu usei o Barroco Flor. O Verde Quartzo. Ou Quartzo Verde, uma coisa assim. E usei sobrinha de cru. Essa sobrinha de cru. Aí eu vou tá... Nossa, vai ficar lindo, gente, essa combinação de cores. Aí eu vou tá fazendo aqui. E depois eu volto e mostro pra vocês o andamento aqui do meu tapete. Olha como tá ficando o andamento do meu tapete. Aí eu fiz essa sequência de cores, ó. Cru, rosa, pink. Aí cru, rosa. E agora eu vou entrar com o bico no pink. Olha, tá ficando bem bonito. Aí depois eu volto já com o tapete finalizado. Pessoal, olha como ficou lindo o parzinho de tapete rosa. Olha como ficou maravilhoso, gente. Eu amei essa combinação de cores. Aqui, ó, no square, eu coloquei uma pérolinha número 6. Rosa bebê, olha. Ficou bem bonitinho, bem delicadinho. E o bico, eu fiz o bico de lequinho. Esse bico aqui é um bico, assim, que eu acerto fazer. Que fica bem certinho, que não fica embabadado. Olha, fica bem bonitinho. E eu fiz o parzinho. Esse tapete, ele tá medindo 42 por 67. Então, fica um tamanho bem bom. E ele eu vou tá vendendo a 30 reais cada. Então, vai sair 60 reais o parzinho. Se você quiser estar adquirindo, porque esse aqui, ele vai pra minha pronta entrega. Então, se você quiser tá adquirindo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Aí, vocês entram em contato. Eu envio pra todo o Brasil, desde que o cliente pague o frete. Tá bom? E é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.